Olá meus amigos aqui quem fala é o Alex Coimbra e eu tô aqui para falar um pouco sobre esse canal você que muitas vezes percebe que aqui os conteúdos não tem muito assim muito muito nexo né tem dia que eu posso gameplay tem dia que eu posto música tem dia que eu posso cobertura de evento tem dia que eu posso clipe edição de vídeo é o seguinte esse canal aqui ele existe desde 2006 2006 não 2016 ou seja ele tem mais ele já tem praticamente 11 anos né nós estamos em 2017 vou fazer 11 anos em outubro então eu comecei esse canal muito muito antes do PC Siqueira por exemplo que foi o cara que fez aquele boom em canais de YouTube etc então eu não tenho muita pretensão aqui de ganhar dinheiro hoje de ter um canal famoso de ter público grande dos meus vídeos alguns tem mais de 100 mil visualizações alguns não passam de 20 visualizações e para mim tá tudo bem realmente assim eu não tô preocupado nunca estive preocupado em fazer uma coisa que fosse um canal que bombasse e tal a minha intenção é só ter um lugar mesmo onde eu possa depositar meus vídeos as coisas que eu faço eu trabalho com edição de vídeo também gosto de jogar online com os meus amigos eu jogo no Xbox One jogo no PC eu também gosto de fazer cobertura de evento tem um blog com os amigos meus chamado blog com os amigos meus chamado blog rupi esse blog fazia muita cobertura de evento cultural antigamente agora a gente deu um tempo com isso que o pessoal tá morando fora um pessoal tá morando em São Paulo em Campinas e tal mas enfim então por isso que esse canal é meio bagunçado mas é uma coisa que eu gosto de ter nunca nunca quis desistir eu já ganhei dinheiro do YouTube com esse canal por mais esquisito que seja não era minha intenção mas também não vou negar o né já que eu ganhei ganhei eu já tenho mais de um milhão de visualizações aqui ao todo embora tenha muito vídeo que não tenha nem 50 visualizações mas tranquilo não é a meta não é bombar as coisas caminham as coisas estão aí se daqui um tempo algum vídeo bombar ele está aí se ele não bombar ele está aí também sem problema nem tá bom não vai ser todo dia que eu vou colocar vídeo tem tem semanas ou tem períodos que eu coloco vídeo praticamente todo dia tem um período que eu paro isso não é bom para quem tem canal no YouTube porque você precisa ter uma rotina você precisa criar um hábito com um público mas eu não tenho público não era minha intenção ter um público então tá tudo bem a única coisa que eu queria mesmo esclarecer com esse vídeo deixar um registro aqui que eu gosto de fazer do jeito que eu faço é o lugar que eu tenho é que eu consigo juntar que todas as coisas que eu gosto essa sempre foi a minha intenção desde 2016 desde 2006 quando eu criei esse canal a ideia era ter um lugar onde eu pudesse juntar tudo que eu gosto sem me preocupar se isso vai ter público ou não tá bom então espero que vocês continuem vocês que acompanham o meu material que são assíduos do canal tenho acho que dois mil e poucos inscritos dois mil e poucos inscritos porém tem vídeos que acabam recebendo visualizações de pessoas que não se inscrevem até porque o canal não tem um foco não tem um nicho não tem um público mas enfim agradeço vocês que estão aí sempre assistindo meus vídeos eu sei que tem um pessoal pequeno um grupinho pequeno que sempre assiste e continuem aí comentem deem sugestões é gosto muito quando recebo sugestões e espero que a gente continue sempre juntos aí fazendo mais coisas coisas legais ultimamente estou editando com Phil Moura eu editava antes muito com o Premiere e antes do Premiere lá no começo eu editava com o Photoshop e antes ainda usava o Movie Maker então a gente vai mudando aí tá bom qualquer coisa deixa um comentário deixa um like ou se inscreve no canal se você gosta de cobertura de evento cultural se você gosta de gameplay se você gosta de músicas em geral produção de música de áudio de vídeo então tá bom forte abraço para todo mundo fiquem bem tenham juízo um beijo tchau e aí e aí e aí e aí e aí